A gente tem que ser o melhor que a gente pode ser, gente, e isso a gente consegue, todos nós conseguimos. A gente percebe assim, até na maneira de você fazer uma coisa na sua casa, tem vezes que às vezes você faz meio jogado, meio de saco cheio, faz de um jeito, faz de outro. Mas quando você está inteiro fazendo as coisas, arrumando a sua casa, olhando um detalhe na sua casa, gente, como é importante, como é importante você gostar do que você está fazendo. Nossa, eu vou mudar essa poltrona de lugar, eu vou colocar um vaso bonito aqui. Gente, quando a gente mexe na casa da gente, a gente está mexendo no nosso interno. E isso é muito gostoso, é muito valioso, você mudar uma cor de uma cortina, pequenos detalhes que você pode fazer, ah, não posso comprar uma cortina que está caro, ver uma coisa mais em conta, mas sempre faça uma mudança. Nós precisamos realmente nos dedicar a isso, a nos valorizar, a mudar aquilo que a gente vê, porque você sempre vendo a mesma coisa, você cansa. Há pessoas que cansam das pessoas, há pessoas que cansam de morar na mesma casa, de trabalhar na mesma empresa. Chega num momento que ela fala, não aguento mais isso, eu quero mudança, então a mudança é necessária. O tempo que você mora na mesma casa, no mesmo local, a mudança é necessária, tá? Você ganha sangue novo, você ganha novos horizontes, você tem outro ânimo, você tem pique, né, para tocar a tua vida. Então tem toda aquela motivação que está por trás de tudo isso. E a motivação maior você tem que ter com você mesma. Sabe, se levantar, sair dessa zona de conforto ou dessa cama, dessa depressão, dessa síndrome do pânico, o mundo está acabando, ai, segunda onda, ei, que vem a segunda, terceira, quarta, confie em Deus, Ele está do teu lado. E sempre fazer o melhor, isso é muito importante. Que os teus pensamentos sejam sempre os melhores para a vida, tanto tua, como de quem está ao seu lado. A gente não pode ser egoísta de querer que só o nosso lado esteja bem e os outros que se lasquem. A vida não é assim. Então é muito importante nós nos entendermos, nós nos valorizarmos, nós buscarmos entender o que a gente está vivendo. E, acima de tudo, como transformar. Entenda que, às vezes, você está num processo da tua vida, 5, 10, 15, 20 anos, tem gente até mais do que isso. E a pessoa nem conheceu a felicidade, ela não sabe o que é ser livre. Às vezes vem até da infância. Uma infância sofrida, que ela não vê graça em nada, casa com o marido que é igual ao pai, Aí fica aquela coisa, aquela mesmice. Por quê? Porque ela está num campo vibracional baixo. Quando a gente percebe as coisas, quando a gente não se liga nesse emaranhado negativo, que a própria vida, muitas vezes, se apresenta para nós, e a gente entra porque a gente quer ou por medo, você entra dentro do novelo e faz parte daquela bagunça de um novelo de lã. Então, é muito complicado isso. Nós acabamos nos amarrando a seres vibracionais muito maléficos, realmente de uma baixíssima frequência. Então, a gente tem que entender que os sentimentos que nós, às vezes, sentimos, de medo, de raiva, de ira, de ódio, te amarra, amarra, gente, amarra a entidades de baixo umbral, de baixo nível. Tudo tem uma hierarquia. Então, quanto mais você vibra nessa situação, mais você afunda. E a gente está aqui para falar de não afundar, de renascer, de crescer, de evoluir, de se perceber, e, acima de tudo, de se valorizar. A autovalorização é importantíssima na nossa vida. E tudo depende de uma iniciativa tua. Um passo que você dê na tua vida, eu vou buscar o meu eu, eu vou buscar a minha cura, eu vou buscar entender quem eu sou. Você já está começando a abrir a tua porta aí. Sejam as portas que forem de tua vida, já começam a abrir aí. Mas é o compromisso mesmo de ir e de fazer, de buscar. Isso é uma dinâmica na nossa história. Certo? Então, está aí para vocês esse recado dado, porque hoje eu quero atender mais os ouvintes. Vamos nos entender, vamos nos valorizar, vamos entender por que o mundo está desta forma e qual é a minha co-participação nessa situação. Nós todos somos co-participadores com Deus no mundo melhor. Só que nós sabemos que a coisa não está bem assim. Por quê? Porque a humanidade está fora da casinha. Ok? Então, a partir do momento que a humanidade está fora da casinha, a Terra acaba virando um avião sem piloto. Ok? Ou um navio sem comandante. Aí você está lá no meio do oceano, não tem bússola, não sabe se você está indo para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Não é? Então, é um perigo muito grande. Tanto assim que este momento está exigindo cautela e muita atenção. Para com a vida num todo e para com a nossa vida também. Tá bom? Vibe Mundial. Eu tenho sim. F.E.M. E o acente. A rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial. F.E.M.